Olá turma! Vamos lá Bruno? Bora continuar daqui então. Como é a primeira vez que eu tô fazendo isso e é uma honra estar aqui compartilhando com você, a gente vai fazer algo que eu acho muito especial e que é a primeira vez que a gente vai mostrar. Você vai comigo para a gente coletar, já que você mostrou os filhotinhos, os ovos lá embaixo, a gente vai coletar um ovo bem diferente que é de pombagoura. Pombagoura Betão? Vamos lá? Cara, que oportunidade, muito obrigado pela experiência e é legal falar que também a pombagoura são dividida em uma galerinha, são três. Vamos mostrar tudo hoje. Eu acho que daí vai ficar maneiro. Eu acho que tem uma certa dúvida em relação a isso, dá para a gente ver na prática qual é a diferença de uma da outra e no final das contas todo mundo vai aprender junto. Beleza. Gente, deixe muito like nesse vlog aqui para inspirar o Betão a continuar e compartilhar isso daqui que sério é uma oportunidade única de aprender. Bora lá Betão? Bora lá. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Então gente, chegamos aqui no viveiro da pombagoura que a gente vai tirar o ovo, vamos fazer a coleta. É bem diferente, vou mostrar para você, Bruno, que não é só colocar a mão ali, não. Como não? Não, tem um perigo ali, sabe? Porque, cara, tá me deixando com medo já. Não, vai ter um viveiro cheio de mata, vai ter predador para se sentir no ambiente. Não, Bruno, que é o seguinte, se você já olhou as pombinhas, aquelas pombinhas que ficam no chão uma com a asinha levantada, elas ficam meio que brigando ali, você já viu? Só que aqui as pombagouras têm 75 centímetros, é uma senhora pomba. Realmente, é bem grandinha uma asada dessa. Pois é, se a gente for colocar a mão ali e for meio descuidado, ela pode quebrar a sua mão. Já aconteceu isso? A ponto de quebrar uma mão? Já aconteceu isso uma vez com um veterinário fora do Brasil. Ele foi desavisado, colocar a mão para tirar o ovo da pombagoura, pombagoura, pum, bateu. Quebrar a mão? Quebrou a mão dele, cara. Bom, ainda bem que ele deu o alerta, né? Vamos mais tranquilo ali. Calma, você vai ficar, vai estar salvo, vai estar salvo para você publicar mais coisas lá na hora de recriar. Vamos lá? Bora. Então, olha lá, Brunão, ó, você tá vendo, ó, ela tá lá, aqui tá a fêmea, porque de dia as pombagouras quem choca é o macho. Olha lá, ó, tá vendo? Todo prestando atenção na gente aqui. Agora a gente vai chegar próximo ali e eu vou te mostrar como é que a gente coleta o ovo sem quebrar a mão da gente. E sem quebrar o ovo também. Vamos lá? Bora lá. Aí, Brunão, chegamos aqui, tem todo um ritual, pessoal. Tem que vir devagarzinho, agachadinho, falar baixinho e ela tá prestando atenção em todos os detalhes ali, ó. E sabe como que a gente faz? A gente tem que sempre coletar o ovo dessa pomba pela cauda. Então ela tá viradinha aqui pra gente, então a gente tem que ir bem devagarinho, porque se ela levantar a asa, ela bate na gente. Então, eu vou segurar aqui e agora você vai lá. Vamos lá, pessoal. Nossa! Viu? E eu te... É, Brunão, não põe a mão ali não. Então eu tenho que distrair ela, tá vendo? Então eu vou por aqui. Vocês viram isso, pessoal? Olha lá, ó. É muito forte, Beto. Olha lá, um momento de muita tensão. Tcharam! E é um senhor, ó, viu? É, exatamente. E nossa! Então agora o que a gente faz? A gente leva até a incubadora. Aí você fala assim, Beto, mas por que você tira e não deixa ela chocar? Porque, gente, esse período de chuva, né, ele é muito doido. Tem uma variação muito grande em questão ao clima. Então a gente não deixa. E nem todos os pais de Pombas Gouras são bons. Então esse casal, ele bota bem o ovinho, o filhotinho nasce bonitinho. Desenvolve certinho. Desenvolve certinho. Você mostrou, inclusive, nesse último vídeo agora que a gente assistiu. Quem não assistiu o vlog lá no canal, é você criar. Corre lá que a parte 1 tá muito massa, muita coisa bacana. Que tá junto com o filhotinho de Cacatua, é o filhotinho dele. Ah, que massa! Olha lá, tá vendo? E ela tá lá com a asa lá. Olha lá, pessoal. Vocês estão vendo? Que massa! Então agora a gente vai colocar na chocadeira, a gente vai fazer todo aquele processo de limpeza do ovo. E, Bruno, sabe quantos dias leva pra nascer uma Pomba Goura? Vou chutar. Ó, burguesa, 16 dias, Pomba Goura é grande. 28. Quase! Um mês. Um mês. Um mês, certinho. É mais que galinha, gente. É mais que galinha. É tipo pavão, fazão. Exato, cara. Então a gente agora vai levar lá. E aí eu vou mostrar pra você. Vamos lá? Então partiu, com certeza! Então, beleza. O Brunão tá segurando o meu celular aqui, porque agora eu vou fazer o processo de limpeza do ovo. Vamos lá, Bruno? Bora! O Bruno tá assustado, viu? É bom, Bruno! Uma Pomba quebrando o braço e depois ele falou que tem umas ali que ataca muito e quer que eu entro no viveiro. Olha só, pessoal! Ele me perguntou, ele falou, Beto, qual que é a diferença das espécies? Você pode falar, então vamos lá ver. Também convido todo mundo pra ir junto com a gente. E aí a gente vai ver bem de pertinho a cara dele de alegria, assim, sabe? Claro que é! O que eu faço, Bruno? Eu passo esse produto bonitinho no ovo. Mas o que é esse produto? É importante! É como se fosse muito bem que você preparou. Pra gente... porque às vezes tem pessoas que limpar somente com água. Seria o suficiente? Não! Cara, não pode limpar só com água, porque o ovo, ele tem poros. Então, se você começa a passar a buchinha, você acaba empurrando a sujeira pra dentro dos poros. Gente, você tá vendo minha cara de espanto, né? Não pode. Eu acabei de descobrir que eu faço errado, tá vendo? É muito legal essa troca de experiência, Beto. Sim! Porque tem muita informação que às vezes nós achamos que estamos fazendo certo, mas na verdade é um baita de um equívoco. Então, mas depende muito das aves. Por exemplo, tem aves que são muito mais rústicas, que a gente fala, que são aquelas que são mais resistentes, que é o que você cria lá. Que é o cisne, que são os galiformes. Exato! Então, esses bichos, eles têm uma imunidade natural, inclusive na hora da postura do ovo, que facilita o nascimento. Agora, a pombagora, você já viu? Ela fica no ninho ou no alto, ela não tem contato com o chão. Então, é um pouco mais... Diferente! Isso! Mais milindrosa, vamos falar assim. E no final das contas, o que você passou? A gente passou um negócio que a gente chama de clorexidine, que é um produto que usa bastante para esterilizar materiais de dentista, hospitalar. Então, é um negócio bem específico nessas casas de... como é que chama? De material cirúrgico. Então, a gente passou no ovo agora, então a gente vai colocar dentro da chocadeira. Que também, gente... Não precisa esfregar. Nada desse jeitinho aqui. Então, tá vendo? Que eu falei para vocês que eu vou colocar ovo, mas tem uma pombagora nascendo aqui. Quer ver? Vamos ver? Com certeza! Bora lá! Olha lá, pessoal. O Betão já está ali com o ovinho. Então, ó, aqui eu vou colocar... Aqui, então, são três pombagoras, tá vendo, Bruno? Esse ovo está um pouco mais escuro, então quer dizer que ele já está um pouco mais adiantado. Esses dois estão mais novos e aqui está nascendo uma pombagora já, ó. Ah, que legal! Tá vendo? Olha lá, pessoal. Bem aqui no cantinho, ó, começou o processo de nascimento. Beto, desse momento até ela sair completamente, são quanto tempo, mais ou menos? Muito boa pergunta! Porque, assim, geralmente a gente fica todo ansioso. Nossa, eu vejo o buraquinho... Um dia, às vezes menos, né, o meio-dia. As pombagoras é muito tardio, cinco ou seis dias. Depois que faz aquilo, seis dias? Depois que faz o rompimento, cinco ou seis dias. Então a gente tem que ter muita paciência. No começo eu falei, gente, não vai nascer nunca essa pomba. Mas daí depois eu aprendi, vi que realmente leva muito tempo. É como você falou, das burguesinhas é muito mais rápido. É, rapidinho. Que trincou de manhã à noite, tá tranquilo. Já, já fala lá, a pombagora demora muito para nascer, gente. Então daqui uns sete dias nasce. Ô, Beto, eu vi que você tem uns equipamentos diferentes dentro dessa chocadeira. O que que é e para que que serve? Conta aqui para nós. Olha só, pessoal. Esse aqui é o hidrômetro para medir a umidade. Tá bem, grana. E aqui o termômetro para a gente ver a temperatura certinha delas. Olha só, pessoal. É o termômetro daqueles mais antigos. Porque tem uma pesquisa excelente, né? Exato. E tem também... E esse aqui é bem mais antigo. Eu gosto desse. Inclusive, ele está medindo na unidade bem diferente, que é Fahrenheit. Ah, está em Fahrenheit ainda. Isso. Esse aqui é bem antigo, mas funciona, viu, Bruno? Que massa. Ele tem aqui, inclusive, uma margem aqui que mostra certinho onde tem que ficar. Está vendo? Olha só que bacana, pessoal. É que agora eu tirei e ele deu uma diminuída. É, é automático. Mas não falha. Aqui, esses ovos aqui, se vocês quiserem saber do que é, está lá no vlog 1. Vai lá que vocês vão ver. Exato. Massa demais, com certeza. Agora vamos ver o filhotinho de Pombagora? Será que ele já nasce com a Cristinha? Vamos descobrir. Olha, gente, eu estou aqui meio que invadindo o canal do Betão, mas estou falando com ele sobre várias coisas que eu gostaria de continuar acompanhando daqui para frente. Então, Betão, dá sequência no trem. Beleza, não. E isso vai depender muito de quem está lá do outro lado, para saber se vão deixar muito like, compartilhar bastante. Inclusive, quem está aí agora assistindo, pode deixar sugestões de vlog aqui para o Betão. Que espécies gostaria que a gente falasse também. Ó, bacana. Então, vamos lá, Betão. Não pode parar, gente, porque isso daqui é uma baita de uma oportunidade para a gente aprender. Aqui, ó. Vamos mostrar a coisa aqui. Vamos ver. Será que já nasce com a Cristinha? Olha lá, Bruno. Olha, já nasce com a Cristinha. Ela já aparece com essa Cristinha com dois dias. Vamos lá, ó. Com dois dias. Já está cheio de canhãozinho. Exato. E é muito legal a coloração do couro dela, né? É bem escuro. É cinza. É. É um animal cinza. E ele nasce, gente, muito pequenininho para uma pambagura. Essa daqui está com quanto tempo, aproximadamente? Ela está com 15 dias, Bruno. Ela praticamente, em relação ao dia de nascimento, está o quê? Umas dez vezes maior já. Sim, sim. Mais ou menos isso. É impressionante, né? Sem pluma. E sobe um pouquinho aqui da cabecinha para sair a Cristinha, tá vendo? Agora eu vou te mostrar uma maiorzinha. Vamos. E, ó, ela está ali do outro lado. Olha só, gente. Ali, ó, é um filhotinho de cacatula. Olha que massa. Cacatula. Umas muluca. Isso, Marianinha. Ó, Marianinha. Olha só, que coisinha linda. E aqui, Bruno, quer ver? Aqui você está mostrando eles pequenininhos, mas tem menores ainda, ó, que acabou de nascer, Bruno. Olha isso, gente. Olha lá, está vendo? E desde pequenininho já é feito esse manejo individual, uma por uma. Exato. Então, aqui você está vendo a marcaçãozinha? A gente colocou um sinal de alerta, porque ela precisa engordar. Então, essa aqui ela manteve três dias, então não pode. Então, a gente mexeu no manejo da comida dela. E já deu resultado. Deu resultado. Olha, que bacana. Está vendo? É tudo muito bem controladinho. E aqui são o quê, Beto? São Marianinhas? Marianinhas. Uau! Marianinhas. Aqui, Lores. Esse é Lores. A gente consegue ver a diferença do Lores com o bichinho dele. Quer ver? O bichinho é preto, ó. Ah, que bonitinho. Ana Marianinha é branca, olha lá. Ô, Beto, e Lores é um bicho diferentão, né? Apesar de ser psittacídeo, eles não se alimentam de sementes. Não. Eles são animais que se alimentam de néctar. Quer mostrar um filhotinho aqui deles antes da bombagora? Vamos ver. Olha só, gente. Vamos lá ver. Olha o seu João. Olha o seu João. Vamos lá. O seu João trabalha com a gente aqui já faz tempo. Ele atura eu e mais a equipe toda, né? Não é, seu João? E ele é muito tempo de estrada. Muito tempo de estrada. E agora ele tá colocando um ímã na porta, nessa porta que tem essa tela, pra não entrar mosca e também não haver a fuga das aves aqui. Que legal, que legal, isso. Que bacana, seu João aí, ó. Fundamental, né? Seu João é peça-chave. Sem o seu João não tem pressão de aves. Nada funciona. Nada funciona. Lembra que nós conhecemos uma outra pessoa que dá força pro Betão aqui e é aquilo. Seis pessoas nos auxiliando, nós não seríamos nada. Isso é uma coisa dos potinhos, né? É, eu não amo. Agora que vem cá. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. A Brenna passou por aqui. Ela vai precisar. Ela vai fazendo isso que a gente chama de kit nascimento. É um nome que a gente deu pra nós aqui. Que a gente vai fazendo. Então ela vai colocando, vai montando com essa redinha, com o papel, tudo adequado. Que massa, massa demais. Mas, agora... A pombagora. Não, não. É de Lóris. Tá vendo? A gente se perde aqui. É tanta coisa. E, Betão, nós estávamos falando sobre o Lóris, né? Porque apesar de ser um psittacídeo, ele não se alimenta de semente. Exato, ó. Olha aqui, ó. Essa é a comida dele, Bruno. Ó, aqui, o que que é isso? É cheirosa? É um monte... É gostoso pra caramba. Você já comeu? Não. Olha... Você escuta a minha pessoa falar um negócio. Eu comi um próximo... Como que eu digo? Não o final, tá? Porque no final você põe o pozinho dele. Mas, antes de colocar o pozinho dele, a gente coloca água, mamão, maçã, banana. É como se fosse uma vitamina mesmo. E, depois, a gente coloca o pozinho, que é um néctar, né? Que é um álbum industrial. E, aí, ele fica com a linguinha só... Isso, ele tem a língua bem diferente. E, aí, ele vai sugando isso. Vamos ver aqui esses filhotinhos, pessoal. Vou virar a câmera aqui, porque a gente tem aqui pra ver vídeo. Olha aqui, ó. O Beto tá pegando um. É muito legal a coloração. Ó, a patinha, os dígitos é comum de psittacídeo mesmo, né? Isso. Até aqui tá tranquilo. Esse daqui é qual, Lóris? É o Amor Amor. Ah, esse daqui é muito bacana, esse bichinho, cara. Eles chamam... Diz que chama Amor Amor, porque tem... Faz um coraçãozinho vermelho na costa, depois, quando ele fica mais velho. Ah, então, ó. Isso daqui é legal, Beto, da continuidade pra gente ir acompanhar, ver se é verdade. É, eu vou mostrar. Ó, tá vendo? Uma ideia já. É, boa, Bruno. Será que tem coraçãozinho? Ó, tudo anilhadinho. Tudo da forma que tem que ser. Exato, ó lá. É um bebezão. E, desse tamanho, ele já se alimenta sozinho ou não, né? Novinho demais. A gente tá começando a... Fazer o desmame. Fazer o desmame, exato. Vamos torcer pra que sim, né? Aham. E aqui, Beto? Sem deixar de... Passar despercebido. Esse é um turaco, um filhotinho, um bebezinho de turaco. Mas turaco é colorido. Esse bicho tá sem cor nenhuma. Explica isso pra nós. Por que que isso acontece, cara? Você sabe por quê? Porque os turacos, eles produzem uma pigmentação diferente de todas as aves que existem, Bruno. É a única família de aves que nasce nessa corzinha preta e vai manchando por causa dessa pigmentação exclusiva. Beto, como é? Betão, é uma curiosidade, então, exclusiva dos turacos, né? E isso, por exemplo, demora pra ele ficar na coloração que tem que ser aquelas cores brilhantes ou é rápida, precoce? É precoce, Bruno. Leva mais ou menos aí dois meses, três meses. Ele já vai manchando muito rápido. É muito rápido. Aí depois ele fica todo colorido e bonito. Isso acontece com todos? Até com cinza? Não. O cinza... Outra boa pergunta. Tenta que aproveitar, né, pessoal? Exato. É turaco? Todos os turacos que são os verdes e os violetas, eles têm esse pigmento. O cinza já é diferente. Cinza, azul já é diferente. Aprendemos mais também. Olha, atrás da gente tem o... Nossa, galera! Vamos ver direitinho isso aqui. Olha só, Beto, achando que era um ou outro. Não, você tá vendo? Então, todos esses verdinhos da primeira e segunda linha e os violetas ali da direita no cantinho, eles apresentam essa pigmentação. O azul e os demais cinzas, não. Cadê o Leucotes? Aqui. Isso, o Leucotes, que é o mais comum. Não, né? Ah, esse daqui, eu já ouvi um amigo dizer que é um dos mais desafiadores pra criar esse mesmo, Beto? O ciclista branco? O ciclista branco. Mas é desafiador em relação ao manejo de agressividade ou ambientação? É o jeito dele que é diferente. Ele tem uma personalidade diferente dos demais. Mas ele cria num tempo menor e ele é mais tardio. Ou seja, ele demora cinco, seis, sete anos. Nossa! É reproduzido. Uau! Olha, gente, de novo, criar é arte, ter paciência faz parte. Beto, sete anos pra conseguir criar o primeiro. Foi? Foi. Foram sete anos que a gente demorou aqui pra criar ele. Meu Deus do céu. É, meu. É muito mágica essa experiência. Obrigado por essa oportunidade e por essa oportunidade de estar abrindo um canal, né? Pra compartilhar um pouco dessa experiência. E além do canal onde você vai compartilhar o dia a dia, assim, você tem um outro projeto pra pessoas que estão querendo ingressar nesse segmento de criação, não é, Betão? Exato. Que é a primeira vez que a gente coloca, como eu já havia dito no seu canal, que é a primeira vez que a gente abre de uma maneira mais convidativa pra que as pessoas aprendam com a gente o manejo das aves. Eu vi isso, essa vontade que a galera tem de fazer parte da nossa equipe e de aprender como que a gente faz o manejo. Então, nesse curso neonatal, né? Que é um curso, na verdade, que eu tô lançando, Bruno. A gente mostra as mais diferentes espécies se alimentando desde o dia 1 até o desmame. Não só isso. Dia 1, assim que nasce, né? Que nasce, né? Nasceu, tem todo o procedimento, passo a passo, até o desmame. Incubação, maneira de levar os ovos na chocadeira, material, tudo, tudo. Isso aqui que nós vimos no meu vlog e estamos apresentando aqui agora é a pontinha do iceberg, né, Beto? Exato. Tem muita, muita, muita coisa pra ser divulgada ainda. Boa, Bruno. É isso aí. Poxa, pessoal, ó, o Betão vai colocar o link aqui na descrição, vocês já viram lá no canal, tá tendo outra oportunidade aqui. E eu espero que contribua muito de forma positiva pra compartilhar essa experiência que é de longa data, né, Beto? É isso. São 15 anos. 15 anos. Compilado. 15 anos. Geralmente. Ele vai perguntar a minha idade, quer ver? Não, não vou. Mas já que você falou, assim... Trinta e poucos, vai. Dezenove, dezenove. Quando é trinta e poucos, é beirando os quarenta, viu, pessoal? Mas olha só. Geralmente, quando a pessoa vai pra esse mundo de criação, já nasce e tem uma predisposição. Você falou que tá beirando os quarenta, vocês acabaram de escutar, né? Parece que não foi bem assim. Você não começou já criando. Você... Não. Foi depois de um tempo? Foi. Tudo surgiu com o meu avô. Meu avô, na década de setenta, criava os mutus que você mostrou ali. Ele tinha uma chocadeira muito antiga, que a gente mexia os ovos na... Virava os ovos na mão. Nossa! Uma chocadeira de madeira muito antiga. E aí, depois, com as normativas, com as leis lá da década de noventa, isso foi tudo se adequando. E aqui é um dos primeiros criadores legalizados do Estado de São Paulo e do Brasil a reproduzir aves. Que honra, cara. E foi um trabalho difícil, né, Betão? E esse curso que você lançou ajuda muito as pessoas que estão querendo entrar nesse meio, né? Isso. Quem trabalha com zoológicos, quem quer abrir uma criação, não precisa ser comercial. Às vezes tem algumas aves... Se você quer criar o mesmo, você precisa ter o conhecimento necessário, né? Então eu compartilho com todos esse conhecimento. Essa junção de 15 anos, vai. Super oportunidade aí e também tem agora o canal aqui que ele vai estar compartilhando bastante coisa conosco. Vamos mostrar a pomba agora num estágio um pouco maior, filhotinho, e depois a gente vai ver as diferenças. Tô te convidando pra ir lá. Eu vou te trancar lá. Olha só o tamanho desse bebezão aqui. Gente, é muito fofinho. Olha lá. Uia! Quase deu. Calma, Betão. Olha lá. Olha só. A coloração dele é bem escura, né? E depois começa a vir aqueles aspectos... Ah, já começa a sair uma marquinha aqui de bate e pronto. Olha lá. Olha o barulhinho que elas fazem, gente. Chiracusa realmente que é uma pomba, né? É. Toda pomba faz esse barulhinho. Esse piadinho é de pomba. Olha. Desse lado aqui que eu começo a te mostrar. Aqui. Agora dá pra velar por um outro ângulo. E o manejo é o mesmo de um psittacígio. Não é igual galinha que já nasce comendo. Tem que ir... Isso. E demora, Bruno. Eles levam mais ou menos uns 4, 5 meses pra desmamar. Meses? Meses. É igual uma arara, cara. E produz quantos ovos por ano um casal? Vai produzir mais ou menos aí 2 ou 3 filhotes. Com muito sucesso. Você tá brincando, Beto. É por isso que a gente não vê muita pombadora hoje. É desafiador, né? É, cara. Demora muito. Meu Deus. É muito difícil de ver. Tardio. E pra ele chegar na maturidade reprodutiva? Boa pergunta. A gente tem filhotes nossos que levaram 8 anos. 8 anos? Eu me surpreendi com um turaco. Cara branca. Não, 8 anos. Que é aquilo que a gente vai ver agora que eu vou mostrar a diferença pra você. Então, bora lá. Vamos lá. Olha só, o Beto me alertou que se eu entrar aqui, elas correm o risco de bater na gente. Mas, é importante entrar pra saber a diferença, porque elas não são iguais. Não. Vamos mostrar, Bruno? Você vai na frente. Tá. Lógico, né? Pessoal. Ah, é borrazinha. Eita. É borrazinha. Até que ponto? Bruno. Tá ótimo aqui. Nem precisa entrar, Beto. Pra que entrar? A gente vai ficar por aqui mesmo. Ó, então tem 3 tipos de pombas gouras, Bruno. E o pessoal que tá assistindo a gente aí, ó. A gente vê essa com o vinho no peito e a asa, que tem esse branco, que você viu o filhotinho, que já tava nascendo. Já tá começando. É, já tava com o branquinho. E essa crista toda bonita, assim. De uma cor sólida, né? Não tem pigmentação na crista. Nada. Eita. Vem mais uma aí pra falar pra gente. Então, essa a gente chama de pomba goura chepe makere. É um nome difícil. Imponente, né? Tem que ser também, né? Por uma pomba desse calibre. Desse tamanho. 75 centímetros de pomba, Bruno. Olha só, gente. Quantas burguesinhas dava aí? Nossa! Acho que todas lá do Viverão. Tá vendo? Então a gente vê o vinho e essa parte branca na asa e essa crista um pouquinho mais clara. Ô, Betão, uma curiosidade. Essa, por exemplo, pode se originar, cruzar com outra pomba, por exemplo, e nasce híbrido? Pode. Mas não... Não, não é nem um pouco recomendável, principalmente porque você tá criando híbridos, que não é legal e não é nem um pouco importante pra conservação das espécies. Exatamente. Essas pombas são ameaçadas. Vai na contramão da lógica da conservação. Então, híbridizar aves não é legal. É muito legal essa informação aí pra gente poder divulgar. Bom, conhecemos. E em relação ao tamanho? Varia ou só cor mesmo? Não, o tamanho delas é 75 a 70 centímetros. De todas as três. De todas as três. Vamos ver a próxima? Bora! Ó, estamos subindo aqui, lá no vlog, no canal do Oves e Criar, nós olhamos, mas com mais atenção esses viveiros e agora chegamos aqui... Eu já tô vendo um monte de diferença, Beto. Eu vou falar e vamos ver se é isso mesmo. É isso aí, vamos ver se o Bruno acerta. Olha isso, gente. Ela tá dando... Tá falando, bem-vindo, bem-vindo. Tipo isso, né? Esse é o que a gente chama de display, Bruno. É, cara, ela faz isso pra... Como é que fala? Chamar atenção. Falar o meu território. Isso, pra marcar território, ó. Tá vendo? Eu não sei se dá pra escutar. Eu já tentei escutar a frequência. Acho que o celular não pega direito. Vocês estão escutando, pessoal? Depois comenta aqui embaixo. Exato. E aí, quais são as diferenças dessa da primeira lá? Vamos ver se acerta. A crista, de bate e pronto, dá pra ver que tem umas partes brancas ali. Vamos chegar mais perto pra turma vir. Vamos ver, vamos virar a câmera aqui. Olha lá, pessoal. A crista, vocês estão vendo, ó. Tem uma pigmentação ali nas pontinhas. É isso que é? As bolinhas, né? As bolinhas. Tem gente que fala que tem estrelinha e tem gente que fala que tem umas redinhas. Então, a crista é bem diferente. Que mais, Bruno? Vamos ver. Vamos ver a parte branca aqui. Isso, que é a parte branca. Isso, aqui é cinza. Isso. E eu tô vendo também uma diferença na coloração do peito. Muito bem, Bruno. É isso aí? É, o vinho da Pomba Victoria é um pouco mais escuro do que o da Chip Magra, que é mais claro. Outra coisa também, ela tem aqui atrás do pescoço, se a gente ver, ó, três risquinhos. Deixa eu ver. É bem sutil. É bem sutil. Aqui, essa daqui tá dando pra ver melhor. Olha lá. Nossa, gente, que massa isso. Tá vendo? Olha isso. É muito legal, né? Ô, Betão, fala pra nós um pouco sobre o processo reprodutivo. Tá bom, tá rica? Ó, estamos ali caminhando pra conhecer a terceira, né? Já conhecemos duas, mas eu tô com uma dúvida aqui. E nada melhor do que um mestre pra compartilhar esse conhecimento conosco. Betão, elas são monogâmicas ou não? Boa pergunta, Bruno. Não são. Elas não são nem um pouco igual papagaio que escolhe os parceiros. Os gros. Os gros que escolhem pro resto da vida. Não são monogâmicos. Inclusive, tem relatos na natureza, de estudos, que há essa troca de casais, namorados. Nossa, que legal. Ó, aqui é um exemplo clássico. Então, aqui tem um terninho, né? Digamos assim. Isso. Faz parte do ritual isso daí? Faz parte. Ele tá querendo acasalar com ela. Ah, vamos aproveitar que nós estamos nesse clima de pomba-goura. Geralmente, quando uma ave tá batendo o rabo, significa que não tá bem de saúde. Tá ruim, exato. Tá ruim pra grande maioria das pássaros. Isso é válido pra goura também? Não também. Sabe por quê? Porque, exato, essa coisa respiratória, pesada. Aí começa a ficar com a caldinha. Isso. Na pomba-goura é o contrário. Se ela tá batendo a calda, é que ela tá muito saudável. Hum, tá vendo, pessoal? Então, se ela não bate a calda, ela fala assim, eita, alguma coisa aconteceu. Ela fica, parece que o negócio tá meio penso, vai cair, assim. Por isso que é importante esse conhecimento, né? Às vezes, o que é válido pra uma espécie vai totalmente ao contrário do que é válido pra outra. Pra outra. Exato, Bruno. Ó, tô gostando. O Bruno tá cheio das perguntas aqui. Eu acho que eu vou ter uma prova no final. Eu vou ganhar 10, velho. Eu vou ganhar 10. Então, vamos agora conhecer qual aqui, Beto? Essa é a última, o último tipo, que a gente chama de goura cristata, que ela também tem várias diferenças. Na verdade, a gente não fala diferença, tá, gente? A gente fala que, na verdade, ela não apresenta as características das demais. Ela é a mais comunzona, não muito colorida, com detalhes. Eu já tô vendo várias diferenças. Vamos ver se eu tô afiado. Ó, o Betão abriu aqui um viveiro e... E você vem junto, Bruno? Eu tô indo, Beto. Ó, e é meu pé. Vai quebrar meu pé aqui, viu? Vai saber. Vai ser bebezinho. Ó, chegamos aqui. Olha lá. Olha. Essa, a gente já mostrou. É, eu já ia falar. Essa daqui tá igual aquela primeira lá, né? E é um filhotinho. E é um filhotinho. Esse é o estágio depois daquele que a gente mostrou no berçário, né? Que ela tá vindo pro recinto agora, pra tentar fazer o desmame e tudo mais. Aqui ela tem o quê? Três meses? Três meses? Não, é verdade. Três meses só pra ser do desmame. Exato. Seis. Mas ela tem oito, nove meses. Nossa, e o tamanho dela não é ainda o tamanho de uma pomba, né? Ela tá metade. Realmente é bem tardio o desenvolvimento. O pessoal costuma falar, não, pomba é fácil de criar isso e aquilo. Não, nem um pouco, nem um pouco. Olha só, gente, que oportunidade. Olha os detalhes no olho. Ah, e uma outra coisa legal também, Bruno, é que essa aqui, a chipmunk, ela tem a... Parece uma tilápia. É, mas espécie de escamas, né? Escamas, você vê, ó, cristata não tem, ó lá. O que a cristata tem de parecido? Ela tem a asa branca. É. Você tá vendo? Tô vendo ali a asa branca. Isso. E uma inversão da outra, né? Porque a outra tem o peito com aquela coloração destacada e essa tem as costas, o dorso ali. Exato. E a asa da vitória é vinho. E essa é a inversão, como você disse. Olha só, gente. O vinho tá na asa, não tá no peito. Tá vendo? Olha lá. Muito bem, Bruno, você já passou no teste. Vai, Betão, uma nota agora, uma nota. Como que eu tô na prova de pombagoura? Não, tirou 10. Aê! Gente. Calma aí, calma aí. Qual a nota que eu tirei, Beto? 10. Tá bom de pombagoura esse menino, né? Na teoria. Agora tem que ver um dia na prática. Exato. Não, mas tá bom. Tá pegando jeito, Bruno. Poxa, Beto, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Sem sombra de dúvidas. Cara, eu agradeço muito você. Ele, gente, o Bruno é o cara que chegou aqui pra mim. Beto, você precisa fazer um negócio desse. Você precisa mostrar o seu trabalho. Então, você me inspirou a isso. Você fala, ele vem aqui, ele fala assim, não, Beto, é inspiração. Eu vejo você muito falar sobre isso. Mas você agora virou a minha inspiração. Que honra, cara. Eu acho que é uma troca, é aquilo. Um tem que ajudar o outro e, no final das contas, tudo vai dar certo. Muito obrigado. Funciona, funciona mesmo. Vamos iniciar essa saga, vamos dizer assim. Essa história, esse vlog novo com você. E, gente, agora vocês voltam lá pro Aves Recriar. Porque o Bruno, ele tá levando uma surpresa daqui do meu criadouro. E ele vai mostrar pra vocês em breve. É isso aí, pessoal. Um super presente, né, digamos assim. De coração. De fato, é mesmo. Eu tô até tremendo aqui, ó. Porque, sério. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Depende muito de vocês aí do outro lado. Pra continuidade do projeto do Betão aqui. Então, compartilha. Deixem like. E assim, vamos aprender juntos. Exato. Espero você mais vezes aqui. Certamente, você vai voltar mais rápido agora, né, Bruno? É. Demorou oito meses, né? De abril até agora. 200k. Vai lá, pessoal. Vamos fazer chegar em 300k. Que a gente volta aqui pra comemorar com o pé direito. De novo. Exato. Quanto mais rápido, mais você vem buscar coisas especiais. Então, chegamos ao final de mais um vlog. Tamo junto, Betão. Obrigado. Obrigado de coração. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau.